Aqui registramos a processão em louvor a Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Imbé, no município de Santa Maria Madalena, 13 de junho de 2023, dia de Santo Antônio. Aqui registramos a processão em louvor a Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio. Aqui registramos o que estamos no distrito daquilo do lugar. Acompanho aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que possam receber em suas casas, que eles, com as minhas filhas, com as famílias, que Santo Antônio possa receber. E quando vocês que hoje nos acompanham, aqueles que gostam de Santo Antônio, gostam da comunidade, que tiveram aqui suas raízes e nesse momento estão sintonizando conosco através das redes sociais. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E não nos deixe de sair na limitação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sere convosco. Bendita a Tua voz e a Tua mulheres. Bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, tocare com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no discípulo de nós sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai do Céu e socorrei-vos novamente. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.